T tinham ciência Trunning Mais fofoqueira que presente Saiu da janela Sabe de tudo E se passa na favela Quem caiu e quem casou Isso vai dar caô Vai ser vídeo exemplo A X9 do amor Pra se vir de exemplo, a X9 do amor M.C.K.J. que falou Pra se vir de exemplo, a X9 do amor Mas fofoqueira que presente, saia da janela Sabe de tudo e se passa na favela Quem traiu e quem casou, isso vai dar caô Pra se vir de exemplo, a X9 do amor Pra se vir de exemplo, a X9 do amor DJ Tauan que falou Pra se vir de exemplo, a X9 do amor MC Katia que falou Pra se vir de exemplo, a X9 do amor Pra se vir de exemplo, a X9 do amor Pra se vir de exemplo, a X9 do amor Tchau, tchau.